Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque esse assunto está ocupando espaço, que é o Richarlison. O Richarlison deu... o Guarani ganhou o último jogo, né? 2x0, não foi? 2x0, enfrentou quem? Ganhou o Brasil de Pelotas. Ganhou por 2x0. E o Richarlison deu uma declaração dizendo que, olha, eu estou aqui para ganhar meu dinheiro, para jogar. O mundo não respeita o ser humano, ele foi vítima de manifestações, bombas explodiram. Na rede social ele foi muito ofendido. E aí as pessoas, alguns torcedores não queriam que ele jogasse pelo Guarani. Ele enfrenta essa dificuldade desde quando jogava no São Paulo. Enfrenta Santo André, quer dizer, não queremos alguém, um jogador homossexual. Ele nunca declarou isso, né? Mas essa é a imagem que ele enfrenta esse grande problema. Eu acho que ele tem total razão, acho que ele tem o direito de trabalhar e há um número. Nós temos mais ou menos 30 mil jogadores profissionais no Brasil. 30 mil jogadores profissionais no Brasil. Vamos admitir que ele declara que ele é homossexual. Só ele. Imagina. 30 mil, no universo de 30 mil. Qual é o problema? Eu acho que qualquer tipo de discriminação, discriminação por credo, por religião, por opção sexual, por cor de pele. Isso é uma... Isso, é condição social. Isso é de uma ignorância e de uma pobreza espiritual tamanha, rapaz, tamanha. E eu não estou falando isso hipócritamente, não, porque eu tenho mil defeitos. Mil, mil defeitos. Mas pode colocar dois mil, três mil defeitos. Mas discriminar por alguma coisa, eu jamais discriminaria ninguém, sabe? Isso é muito pobre. Isso é pobre demais espiritualmente. Então, quer dizer, eu tenho pena de quem faz. Então, se tem lá um grupo de torcedores do Guarani que estão agindo dessa maneira, a gente tem que ter pena desses caras. Porque eles não merecem outro tipo de sentimento, além de pena, sabe? Porque é uma pobreza de espírito assustadora você discriminar por opção sexual, por qualquer outra coisa, alguém. Tem mais gente saindo do armário, e por favor, entenda essa expressão, saindo do outro lado. Então, quem se assume a opção sexual tem sofrido também um preconceito, que às vezes estava lá latente, alguma coisa, tal, e está entrando também de canela, entrando, dando uma tesoura voadora. São os dois lados da coisa muito problemáticos. E volto uma outra questão que é adjacente a isso, que eu também defendo há muito tempo, que é tantas coisas legais que as torcidas podem criar. Do Brasil, criam coisas legais, mas muitas vezes copiam. E quando são legais, por exemplo, na Copa de 86, a gente adotou a Ola Mexicana. Mas de uns tempos para cá, a gente adotou aquele infelicíssimo grito de tiro de meta, quando ele bate uma falta na área, o tal do bicha, né? Que é em cima da expressão, vamos usar, puto no México. Que é uma boa... Pior que às vezes defende e fala, gente, é brincadeira. Não é. Até porque sejam outras coisas. Não, desestabiliza. Gente, como vai desestabilizar um goleiro num tiro de meta? Desestabiliza numa cobrança de falta, ninguém grita... Grita frangueiro, grita... Grita como, aliás, a torcida do Palmeiras fez muito legal, gritando porco. Na hora que vai chutar, grita porco. Grita, por exemplo, o senhor só vai gritar Rogério Senne, a do Corinthians, Ronaldo, Jovanegra. Grita o nome, grita qualquer coisa. Grita... Estamos vendendo... Vendo o Monza 87. Grita qualquer coisa. Menos isso. Porque você... É muito sem graça, é muito sem graça. É clássico. É clássico. Não, nem sei, vale. É caiu o negócio. Eu adoro o Monza. Não, é caiu. É um vermelho que caiu a parte de trás. Então, não sei se é... Para irritar a Pachecada, é tão chato isso. É insuportável em todos os sentidos. É no mesmo patamar do que o negócio... É demais. Eu ia falar isso. Mas ainda é uma coisa que o SRD... Mas o brasileiro não ganha ninguém. Eu já entrei em várias discussões e querelas por causa desse grito. E o que, para mim, mais iluminável é essa questão de falar... É aqui o que desestabiliza o boleiro num tiro de metro, uma coisa de falta dentro da própria área. É um negócio absurdo.